Hoje no mercado existe uma gama absurda de tripés, uns bem grandes e outros nem tanto. Hoje eu tô aqui pra falar desse pequenininho, mas que pode fazer muita diferença pra você que é youtuber ou trabalha com Instagram. Esse é o KT30S da KingJoy. Ele é um tripé muito pequenininho, mas que faz tanta diferença. Se vocês olharem pra ele, vocês falam, ah, não deve dar pra fazer tanta coisa assim. Mas além da câmera, eu posso pendurar o meu celular, eu posso pendurar também um gravador. Então, por exemplo, se eu for um youtuber e precisar de um gravador apontando pra mim, eu posso colocar nesse tripé e ter uma qualidade de áudio bem superior da que eu teria. Deixando ele apenas na bancada ou segurando ele em mãos. As possibilidades de uso desse tipo de tripé são enormes e existem vários aparelhos na área do audiovisual que tem suporte a ele. Então vai da sua criatividade e necessidade adquirir um desses. E se esse for o caso, conte com a gente da Worldview. Curtiu esse produto? Então corre no site da Worldview e garanta logo o seu. Não se esqueça de curtir, comentar e se puder compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueça de seguir nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram.